E ovo é Vamos lá de novo Galera compartilha comenta aí deixa o like galera Comenta aí quem já passou por esse mesmo processo que eu tô passando aqui E aí 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 Eu vejo você no inferno! Não, se lhe dá mãe, não, não. Não, se lhe dá, não, se lhe dá. Agora? Vai! Palla, meu amor, senhor. Palla, meu amor, senhor. Que pressão, hein? Palla, meu amor, senhor. Palla, meu amor, senhor. Palla, meu amor. Palla, meu amor. Vai! O que é isso? o 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 e lá vamos nós o 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 meu do o escorreguei ai ai o 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 calma o 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 parabéns 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 e você acha que tá bem e não tá bem e e Relaxa, boy. Muita pressão, muita pressão, bicho. Muita pressão, muita pressão. Muita pressão, muita pressão. Ai meu Deus! Meu Deus! O que eu fiz? Pelo amor de Deus! Muita pressão, muita pressão. Muita pressão, muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mais um save. Tchau, tchau. 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 Ah, meu Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Oh, caramba. Caramba. Ah, caramba. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eles estão chegando em aeroporto. Suck on this! Gave me hold. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá doido, colega. Galera, deixa o like aí, compartilha. Comenta aí que o negócio aqui é tenso, bicho. Tá doido? Pensa no troço difícil. Cê é louco, cachoeira. Atira, atira. O negócio aqui é vida louca. Você pode correr, mas você não pode escutar. Ka-boom. Eu acho que é hora de se preparar para a guerra. Praça do Senhor, minha roca. Praça das minhas mãos, meus dedos e meus dedos. É hora da guerra. É hora da guerra. O que mais? Ele vai passar pelo povo aí. Ele vai passar pelo povo aí. Ele vai dar mais. Ele vai dar mais. Ele vai dar mais. Ele vai dar mais. Ai. Isso. É herói. É herói. É herói. É herói. Depois de... Aí... Segura... É que, aí... Não ok? Não ok. No ok... Tem agora. Não ok. Não, sim. Wow. Se inscreva no canal. Eu vou pular para o arco de arco ali. Suck on this! Suck on this! Ai... É que fica fogo no ar, pelo amor de Deus! Suck on this! O homem deixa fogo no ar! Suck on this! 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 Como é que eu vou encarar aqui? Sei lá, tem coisa lá do outro lado, eu não consigo ir? Suck on this! Suck on this! Suck on this! Suck on this! É hora de ir. Suck on this! Suck on this! Suck on this! Eu sou o homem! Eu vou te matar! Suck! Seis também! Suck! Suck on this! Suck on this! Suck! Suck on this! Eita bagaceira! Eita bagaceira! Eita bagaceira! Eita bagaceira! Eita 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 É aqui Eita 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 É herótime Eita 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 Eu sou o Senhor Eu vou te punish Eu Eu acho que ele está rodando Eu acho que eu não sei o que é isso Eu sou o Senhor! Eu vou te matar! 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 Que isso, moleque! Mano do céu! É o tempo! Eu sou o Senhor! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui Isso aqui Não pode tirar e matar o meu pé É hora de herói! É hora de herói! É hora de herói! Ah! É hora de herói! Ó, é hora de herói! Tá vendo que ela está nexta! É hora de herói! O que é que eu vou pra cima do laser? É o laser que está sendo lutando por cima de mim! Fala minha Nossa Senhora! Estou correndo! Estou correndo! Que isso, mano? Filha da mãe! Estou correndo! Estou correndo! Estou correndo! Estou correndo! Você acha que está bom? Ficou pior, velho! Fogo! Olha o fogo! Ai não! Meu Deus! Como é que eu caí, velho? Ai, ai! Meu Deus! Vai! O laser! O laser! O laser! E é da mãe, sai! Cai aí! Agora! Não deixe de vir não, não deixe de vir não Camada! Não dali! Eu vou lutar antes da guerra Diga! Não sei lá, mano! Eu não tenho que fazer isso, mano! Certo! O que é que eu fiz? Eu ia pra palhaço e foi todo. É Herotime. Ótimo, parabéns. Vai, vai. Ótimo, parabéns. Ótimo, parabéns. Ótimo, parabéns. RUN! Eu disse, RUN! RUN, RUN, RUN! RUN, RUN, RUN! 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 RUN, RUN! Let me intro, baby! Lock and load! Ai, bicho! It's him! Run! 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 I said run! I am war! I will punish you! Come on! Pick it up, cowboy! You're looking at me! Drop me, cave! Let me intro! All that's building apart! Drop me, cave! Let me intro, cave! Suck on! Drop one on! It's time to jam! Ah, he's playing with me! Ah, he's playing with me! I'm using it! I do not understand the people in the game. He is doing it! He is like a thing. I can't see him! I can't see him! And I can't see him! I can't see him! RUN! RUN! Eu disse RUN! Eu não passei, tá uma mentira! Vamos lá. 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 Vá, vá, vá! I'm here! Trick or treat! Go June! I'm a wife again! Medic! Olá, 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 olá Olá, olá, olá olá, 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 olá Olha a merda! Olha a merda! Eles estão em todo lugar! Caramba! Tem uma... Checkpoint! A liga. Fire! A liga. Fire. A liga. Fire. 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 E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Oh, you want some, too? Suck on this Oh, you want some Oh, you want some Oh, you want some, too Trick-or-treat Go for the headshot Suck on this Oh, that Holds them down Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai I have to do another save Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Suck on this Bring it on, baby Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava querendo fazer Nossa cara, achei que aquilo lá era o último O que é isso? 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 Mais um save Olha a merda chega bem aí ele dá sei lá a câmera não ajuda também assim pegar a bomba agora Lock and load Time to jam E aí Cadê a câmera? Não ajuda o ângulo da câmera, bicho! Cadê a câmera, bicho, 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 bicho! Cadê a câmera, bicho, 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 bicho! Cadê a câmera, bicho, 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 bicho Eita Caramba Ah, eles têm que ir para não chora Ah, ele tem que ir para não O que é que está indo? É hora de encerrar! 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 Não, 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 não! . . O que é isso? Não sei por que não acerta O que é isso? 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 Pronto Ai, bicho burro Pronto 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 Pronto